Vem comigo aqui, recado do telespectador, você não mandou sua mensagem, confere pra mim, viu Valber? Vai anotando o nome aí, é, ddd3399111443, mande sua mensagem, é, eu não faço quiz, o rapaz falou ontem comigo, por que você não faz um quiz no começo do Balan Geral, perguntando as coisas, para as pessoas responderem aqui no telão? Então eu posso criar esse quiz aqui, é, como é que está a sua quarta-feira? É um quiz, é, quais suas expectativas para a noite de hoje? É outro quiz, mais um outro quiz, o que você gostaria de ver aqui no Balanço Geral? É, além dessas notícias aboecidas que tem, são vários quiz, então imagina aí a quantidade de coisas que você pode escrever e manda pra gente no WhatsApp, tá aqui no telão, ó, boa tarde Nico, sou sua fã, aliás, sou fã do seu programa, esta é minha filha Camille Cristina, nós assistimos você todos os dias, amanhã ela faz 13 anos, Graziele, um beijo pra sua filha Camille Cristina, onde é que ela tá? Qual o bairro da cidade? Você não falou, Graziele, aí ó, você pode homenagear a pessoa que vai fazer aniversário, pode falar aquilo lá, que é fã do programa, pode falar que é fã meu, pode falar que eu sou nota mil, 10 mil, é, tô falando, próxima! Oi Nico, boa tarde, eu me chamo Miziele, manda um abraço pro meu sobrinho Pedro, ele ama seu programa, você nota mil, não perca uma audiência sua, não pode perder não, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, tamo junto, próxima! Aí na hora da abertura, fotão, fotão, Jardim Alisson, nós estávamos mostrando ali, Oi Nico, sou o Gustavo do bairro Vila Bretas, eu e minha família ficamos ligadinhos no BG, você é o melhor apresentador do Brasil, ziu, 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 nota mil, Gustavo, obrigado Gustavo, tamo junto! Manda um abraço pra minha mãe e minha avó Melri, elas te assistem todos os dias e não perdem seu programa por nada, que Deus abençoe seu dia, depois, hã, quero tirar uma foto com você, oxe, você fala que me vê lá no bar de luz e não faz a foto, Gustavo, oxe, tem que chegar lá perto de mim, na mesa lá, tô lá tomando meu cafezinho, pode chegar, garoto, depois quero tirar uma foto com você, será um prazer, manda um abraço também pra minha avó Vivian, que te acompanha dos Estados Unidos, é, fala pra avó Vivian mandar dinheiro verde pra nós aí, alô, vovó Vivian, mande, dólar, 100 dólares, 100 dólares, próxima! Ah, me interessa, me interessa, comi um anguzinho com um couve essa semana, mas não tinha esse quiabinho ali não, faz falta, faz falta, boa tarde Nico, vamos almoçar? Sim, eu quero, simples e gostoso, do jeito que eu gosto, Nico, você anota mil, que Deus abençoe sempre você e essa equipe maravilhosa, é, mais ou menos, mais ou menos, sou a Gláucia do Vila Isa, próxima! Boa tarde Nico, sou o Rodrigo, daqui do Santa Paula, manda um abraço pra minha mãe, Dona Santa, que está lá em Poaia, ó, Poaia eu conheço, um beijo pra Dona Santa lá no Poaia, Rodrigo quem manda? Rodrigo tá no Santa Paula, deixa eu aproveitar e mandar um abraço também pra Dona Branca e seu Djalma, lá no bairro São Paulo, seu Djalma, seu Djalma! Fala pra Dona Branca cozinhar aí a mandioca e fazer fritinha com torresmo pra nós, seu Djalma! Alô, Sima! Próxima! Ah, sim! Olá Nico, boa tarde! Manda um abraço para os meus amores, esposo e neta, a Demi e a Gabi, meu nome é Ana e sou de Ipatinga, bairro Iguaçu, Ana de bairro Iguaçu e Ipatinga, um beijo pra vocês todos no Iguaçu, Iguaçu, demais bairros aí de Ipatinga, Timóteo, a região toda do Vale do Aço, né? Tem nos conferido uma audiência sensacional, vocês nos consagram! Olá, estamos aqui no restaurante em Caratinga, ligadinhos no Balanço Geral e a Márcia, bem na hora que o Lucas estava falando com o meu professor Luciano Souto sobre o Balcão da Cidadania, o restaurante tem uma mesa que cabe nós lá bebendo, ó, vazinho, ó, é, chega lá, ué, pedi água, ó, uma batatinha aqui, ó, é, no, na conserva, é, gostei, gostei, gostei! Onde é que é o restaurante? Pode falar o nome do restaurante pra mim aí, ô Márcia! Pode mandar o nome, quero agradecer a turma que tá deixando sintonizada aí na TV Leste, pode mandar o nome que eu falo aqui, um beijo pra vocês, hein! Caratinga, terra do menino maluquinho, onde eu tenho muitos amigos, alô, Dom Diego, saudade de você, meu filho, vem comigo aqui, hora do primeiro intervalo aqui no BG, meio dia e meia cravadinha, eu volto já já, ao vivaço aqui na Leste!